Em São Luís, no Maranhão, vamos fazer a recuperação de três edifícios. Embora aqui só tenha dois, que é a Casa do Maranhão, que atualmente é um museu. Ele vai ser todo recuperado e vai ser um hotel que vai ter, neste edifício de cima, 43 apartamentos e depois, neste aqui, que é o edifício da Defensoria, teremos mais 66. Pelo meio, vamos ter um outro edifício que não está aqui, que é onde nós irá ter uma massa fina e os serviços que vão atender estes dois hotéis. Dois hotéis que será, basicamente, um.